O Parlamento que havia ordenado a recontagem depois de vários partidos políticos alegarem fraude cancelou alguns resultados, como votos no exterior e deslocados, alterando a lei eleitoral este mês. O processo de recontagem começou depois que os juízes assumiram a liderança da Comissão Independente da Alta Eleição do Iraque. A partir desta sexta-feira, a União Europeia vai cobrar 25% em impostos na importação de vários produtos provenientes dos Estados Unidos, como milho ou whisky. É a resposta às taxas impostas no início do mês por Washington ao aço e alumínio da Europa. As decisões podem desencadear uma guerra comercial com resultados imprevisíveis. Aquilo que se tornou nos últimos tempos no mais famoso navio de resgate de migrantes e refugiados no Mediterrâneo já deixou o Porto de Valência, em Espanha, para uma nova missão em alto mar. O Aquarius vai navegar durante três dias de regresso à tradicional zona de salvamentos.